Música Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar Bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vou gravar para vocês um day na live Que é mais ou menos um vlog de rotina Eu acabei de chegar aqui no dentista Eu tenho um dentista novo, que eu nunca fui E eu vim fazer uma limpeza usando o PRSI Se você não sabe sobre esse benefício, deixe suas dúvidas no comentário Mas resumindo, a limpeza vai ficar a 15 euros usando esse incentivo E aí vamos ver se o dentista é bom Eu sempre me sinto meio desconfortável com o dentista novo Principalmente quando eu não estou no Brasil Mas vamos ver se vai dar certo Um e-mail E eles disseram Oh, por favor, cheque sua saúde Você vai ver se foi aprovado E aí, eu preciso fazer outra coisa? Não, é só isso Nós temos a aprovação online, na form e tudo Você pediu o Ministério do Médico? Não, 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 não É o seu primeiro dia aqui Sim, sim, sim Mas o que sobre sua saúde? Você fez alguma coisa com isso? Oh, sim, eu falei com eles Eles me disseram para enviar o receito Ah, o PSI eu posso usar uma vez por ano ou duas vezes? Uma vez por ano Então você vai ter uma examinação e o clínico em uma vez por ano Ok, isso é perfeito Obrigada Deu tudo certo O dentista é super gente boa E ele limpou Não, para dar para ver, né Mas foi ótimo Ele limpou O benefício deu certo E eu estou ansiosa para voltar já Vou fazer a limpeza Ai, tem que fazer essa limpeza, gente Ele me parabenizou Porque a minha higiene é muito boa Tem exame de sangue agorinha Mas deu tempo de voltar aqui para casa Para trabalhar em algumas coisas que eu tinha que terminar E a única parte ruim é que eu estou morrendo de fome Porque eu tenho que fazer um jejum de 12 horas E eu estou assim Querendo comer um leão, gente do céu Mas vai dar tempo de terminar algumas coisas aqui E aí eu saio de novo Pronto Deu para terminar algumas coisas que eu precisava Agora deixa eu ir fazer esse exame de sangue Porque eu estou com muita fome E eu estou me tornando uma pessoa que meu marido não gosta Vocês também são assim, gente Vocês também ficam super nervosos quando vocês estão com fome Eu viro outra pessoa, irreconhecível Eu estava até mais fome Deu tudo certo Esse exame de sangue foi para poder ver níveis hormonais De vitaminas Para quem acompanha o canal há mais tempo Lembra que uns anos atrás Eu tive um episódio depressivo E ele aconteceu no inverno Então a gente investigou, né? Com a médica, tudo Ai, de porta pesenta Para abrir com a mão só A gente investigou E aí agora eu tento manter sempre os meus níveis de Vitamina D E acompanhar a testosterona Essas coisas Para ver se está tudo certo E aí é isso Semana que vem fica pronto E vamos torcer para estar tudo certo Se não tiver, a gente adapta a suplementação E aqui na Irlanda é muito importante tomar vitamina D Principalmente no inverno, né? Então, só que você não pode sair tomando Você tem que saber qual é o nível de vitamina D Que você precisa tomar Como é que você está Enfim Deu tudo certo Agora eu preciso comer Porque eu estou tremendo Tremendo de fome E eu quase joguei o recibo fora E aí depois sei como eu pedi reembolso no seguro O Sheldon ainda está no dentista E aí eu não vou para casa Deixar ele aqui sozinho, né? Eu vou aqui no mercado Comprar uma barra de cereal Porque eu não vou conseguir esperar Eu estou tremendo de fome E a Páscoa já está aqui Olha Os ovos Eu acho esses coelhinhos tão bonitinhos Da Butters 9 euros No ano passado a gente comeu esse aqui Olha Bem gostosinho Mas não dá ele para criança Porque ele tem álcool, né? É da Baile's Está 12 euros o grande Esse chocolate aqui É o meu chocolate favorito Quanto que está? 4,50 Eu acho que eu vou levar Eu queria uma barrinha de cereal Mas Só tem chocolate Está vendo? Aff Vou comprar um saquinho de taipa Eu estou bem irlandesa Cheguei em casa Gente, quase desmaiando Eu comi aquele salgadinho Mas não adiantou nada Olha Como que está o braço? Eu acho que vai ficar roxo Ela tirou 8 seringas 8 Mas beleza Como eu estou meio Assim, passando mal Porque eu fiquei muito tempo sem comer Eu vou comer aqui deitadinho no sofá Mostrar para vocês aqui no almoço O prato de hoje é arroz Com umas verdurinhas Feijão Farofa Salada E bife E aí eu estou assistindo aqui Esse dorama Welcome to Samhari Estou gostando bastante Não é um dos melhores que eu vou assistir Mas eu estou gostando bastante Pronto, almocei Escovei o dente Peguei água O moço do correio passou aqui em casa E minha carteira chegou Ah, geralmente Inclusive Ah, já saiu já o vídeo Se você está no processo de tirar a carteira de motorista Aqui na Irlanda Eu acho que quando esse vídeo sair Já vai ter saído o tutorial aqui no canal Então eu vou deixar aqui nos cards Você assista todo o passo a passo Enquanto eu estou filmando esse vídeo Eu escrevi só o roteiro Mas eu vou gravar amanhã Então vai estar no canal antes desse vídeo aqui E agora Meu escritório Ele está tão bagunçado Que eu estou até com vergonha de mostrar para vocês Mas está assim, tudo jogado A plaquinha que eu tirei do carro A plaquinha do learner E é isso Eu vou arrumar isso daqui Vou responder uns e-mails Algumas coisas que eu preciso resolver também Antes de sair Porque hoje à noite a gente vai sair A gente vai para o centro Olha Que bagunça Perfeito Deu uma melhorada, né? Não sei se vocês vão conseguir ver muita diferença Mas os meus olhos Estão bem melhor agora Pronto Coloquei algumas horas de trabalho aqui Consegui desenrolar bastante coisa Planejar a semana que vem Semana que vem vai ser uma excelente semana E agora são cinco e pouco da tarde Eu vou tomar um banho Me arrumar Já está quase na hora de sair Estou com mesa reservada hoje lá no Pimax Que para quem não conhece É um pub que tem lá no centro de Dublin Muito, muito bom Que infelizmente vai fechar Então a gente está indo se despedir dele E Dublin perde mais um pub maravilhoso Mas o bom é que fecha um e abre outro, né? Porque não falta em Dublin a pub Chegar lá eu vou mostrar para vocês Como que é lá dentro O caz E aí O caz E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Muito obrigada por terem passado o dia comigo.